Fala galera, um ano na área, primeiríssimo vídeo do canal, vídeo piloto Esse canal está sendo criado no intuito do divertimento, só falando aqui por cima, ainda tem muita vergonha com a câmera Mas ele está sendo criado no intuito de mostrar projetos e também um pouco da rotina, se contrair, mudar o foco Essa quarentena está foda E aqui temos um pouco sobre o que vem futuramente no canal, mostrando também como vai ser o desenrolar Aqui é um projeto de um drift trike motorizado que a gente vai construir futuramente Boa noite aos próximos vídeos do canal, valeu!